É um grande prazer estar aqui representando mais uma edição do DMX Brasil nessa época tão restritiva em que todos nós estamos passando por grandes desafios. Quero agradecer a teimosia e a resistência e a perseverança dos organizadores do DMX Brasil. Quero agradecer muito também a todos os apoiadores, a todos os patrocinadores, porque sem financiamento a gente não consegue fomentar a cultura nesse país. E quero dizer que eu estou muito honrada de estar conversando, entrevistando um grande ídolo, um dos maiores artistas deste planeta, Hermeto Pascoal. Seja muito bem-vindo. Olha que alegria, uma alegria imensa também. A recíproca é verdadeira. Eu digo pra você que a cultura, quando ela é bem feita, quando ela é bem intencionada, ela supera qualquer obstáculo. Então, isso aqui pra nós, isso aí é um passatempo só. Então, valendo, estou à sua disposição pra o que você quiser perguntar. Hermeto, eu quero começar falando sobre uma célebre frase sua, muito interessante, que diz, não tenha medo da intuição, porque quem tem medo da intuição está com medo da burrice dos outros. Fechei as aspas. Você nunca subestimou o seu público e isso é raro, por mais que seja impressionante eu dizer que isso é raro, isso é raro. E aí eu queria saber de você como é que o medo da burrice alheia pode minar um artista. Olha, é o que eu estou te falando, é o poder do homem lá, o homem lá em cima. O que ele quiser, se ele quiser, ele acaba com muita teimosia. Isso aí que está acontecendo também, pode ser pra isso também. Pra muita gente que, os que tem a carapuça que diz assim, é que vão segurar ela. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso aí, nós estamos, todos nós temos que lembrar de uma coisa. Nós não somos diferentes, nós somos todos semelhantes. E estão confundidos o semelhante com o diferente e com o igual. Estão botando o igual em tudo, todo mundo quer ser igual e, ao mesmo tempo, na hora do dinheiro, todo mundo quer ser diferente. Então, vamos nos unir mais, vamos nos unir mais que as coisas vão facilitando mais. E a cultura, a música, que é o meu, meu caso é a música, porque a música, pra mim, ela é toda, pra mim, está em todos os contextos. Não existe nada pra mim que não tenha, que não seja música. Eu não, você falou na intuição, eu sou totalmente, eu sou um cara que nasci já com essa, com essa, com essa intuitiva e, com certeza, com meus dons, dons divinos que Deus me deu, que eu não sei porque eu não quero saber nada, eu quero sentir. Eu queria saber se eu soubesse quem, como era Deus, se eu visse Ele assim, oi, tudo bem? Mas não é assim, então. Ele já botou assim, justamente pra gente criar mais, pra gente se esforçar mais pra fazer as coisas. É como você falou, pagar. Mas é o seguinte, tem gente que tem muito dinheiro guardado, porém, tem muitas coisas boas pra acontecer, que não acontecem, porque o dinheiro tá guardado. O Hermeto, você falou agora sobre dons, você é alagoano e, durante a sua infância, começo da sua vida adulta, você passeou bastante pelo Brasil, né? Você chegou a passar por Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, que é o lugar que você mora agora, também se consolidou em São Paulo. Eu queria saber como é que essa fragmentação geográfica, como é que isso tá impresso na sua obra? É, como eu disse pra você, como eu nasci muito intuitivo, eu praticamente, quando eu vim pro planeta, quando eu vim pro nosso planeta, eu já vim pronto pra sentir o mundo inteiro. Pra mim não é muita novidade o mundo, quer dizer, depois... Eu não pensava assim, que eu nunca tinha saído do Brasil, né? E quando eu comecei a sair do Brasil, eu tô no Brasil, no Japão, e me lembro de eu tirando água na minha terra, em Lagoa da Canoa, em Alagoas, tirando água pra beber na fonte. Por quê? Porque lá também tem, em todo canto tem tudo, só que todo mundo tem que saber usar. Não tem que se acabar com as coisas que... O modernismo, o modernismo tá sendo descuidado. Não tô sabendo usar. Então é isso que eles têm que fazer. Eu, desta parte, faço uma música, por exemplo, as minhas músicas criaram um negócio que... As minhas músicas são difíceis, são isso, são aquilo. É difícil por quê? É difícil porque se você olhar um caderno meu, por exemplo, você olha, você se impressiona com coisas que eu... Isso que eu palho... Isso aqui é uma capa de um caderno. Quem é que diz isso aqui? Ninguém dá valor, eu dou. Isso é a capa de um caderno que eu já usei. As músicas estão prontas, eu tirei de papel porque eu fiz um livro. Um livro para... Olha, olha. Capa de um todo, olha aqui. Capa de um caderno. Então, o que que é? Isso aqui, se eu estivesse fora do Brasil, que eu não dou nada, não quero nada que faça eu sair do Brasil, por causa do povo do Brasil. Não é os prédios, não é o nada. O povo, os meus irmãos brasileiros e tudo. Então, mas isso aqui que eu quero dizer para você, isso aqui, se eu tivesse nascido na França, num país, já estava num quadro, assim, como obra de arte. E é que é, mas eu não interesso, porque quem considera que é só eu, eu considero. Só que está aqui, está tudo aqui, graças a Deus, está tudo... Eu estou aqui por dentro ainda, ainda com quase 85 anos, Eu não sinto a minha idade, porque eu não sinto, assim, moleza, não sinto nada. Eu me sinto... A música, sim, eu respiro música. Essa música, me respiro música. E junto com a minha família, com meus amigos, com as coisas, estamos juntos. Hermeto, muito legal você falar sobre isso, ter essa consciência, que infelizmente no Brasil, muitos artistas como você, que são artistas que o planeta inteiro, aplaudiria de pé, não é tão reconhecido por parte do nosso governo, por parte das nossas empresas privadas. E aí eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê essa questão? Isso de alguma maneira também te deixa um pouco frustrado? E aí eu vou entrar também numa pergunta em relação à música mesmo. A música popular, que a maior parte das pessoas consome, vem do rádio. Quando a sua música, por exemplo, não está nesse espaço, isso de alguma maneira te causa uma certa frustração? Não, porque eu ganhei prêmios que eles não deram. Eu não fui premiado assustadoramente. Eu me assustei. Eu aqui apresentei prêmio, então eu ainda não recebi na mão, assim, o troféu. Troféu de fora, troféu dos Estados Unidos, terra de quem mora lá, muitos brasileiros que moram lá não receberam o prêmio e poucos americanos receberam. Eu recebi. Então o que eu tenho, o que eu percebo muito, é que eu tenho uma coisa muito linda. O povo que está vindo pra cá, pra terra, os que já, que vinham, quando eu comecei, e os que já estavam, já nasceram pra me encontrar. Porque eu, quando eu estava com um mano, não. Mas seis meses, o meu grupo não tinha lugar vazio, e onde eu ia no mundo não tinha lugar vazio. Tinha lugar que eu estava assim, num lugar assim, tocando numa porta, era um teatro. Na outra, era outra. Com outros artistas brasileiros, de música popular, não ruim música, é uma boa, popular, mas chegar pra mim assim, dizer, por exemplo, um Juca Chaves, chegar pra mim e dizer assim, eu vou assistir o teu show com o meu tapazinho. E eles têm, e eles têm, tinha divulgação. E eu, quando ele, eu, se eu disser pra você, eu não conto desde que eu nasci na televisão, e me olhando na televisão, não contaria. Cens vezes, não contaria. Mas, por quê? Isso é bom também, porque quem me quer mesmo, quem quer a música, quem quer essa música, sai procurando. Como? 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 Imaginando, indo ver, um passa pro outro. Mas é incrível chegar num teatro assim, e dizer, eu prevenia os músicos, né, no grupo, eu dizia, olha, por favor, não quero saber quantas pessoas tem. Se você tiver no auditório, se só tiver três pessoas, lembre-se que as outras estão ocupadas com nossos irmãos espirituais. Porque a minha religião é a música, e, através da música, eu tenho certeza absoluta disso aí. Então, o que aconteceu? Nunca, nunca aconteceu de ninguém chegar. Hoje, realmente, não veio ninguém. E outra coisa, com pouca divulgação. Aí, pra reforçar a sua pergunta, você sabe muito bem, você como jornalista, você sabe, qualquer um sabe que eu não tenho muita divulgação. Por quê? Eles dizem que é a música. A minha música, como se o povo não gostasse. E, pelo contrário, o povo tá atrás da minha música, o povo vai atrás, aonde eu vou, eles vão, lota. Já me botaram com grupos de música mais popular, no mesmo festival, ar livre, entende? E o público deixou, a metade do público deixou pra entrar no lugar depois, veio pra me ver mais. Quer dizer, eu tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém. É a realidade. A realidade é essa. E agora eu não sou. Eu sou o músico que tem mais música no mundo, em quantidade, mas não sou aquele músico de pensar assim, em quantidade mais do que qualidade. Eu não. Eu posso pegar uma música, fazer, numa coisa assim, vou mostrando, porque eu aproveito a chance pra mostrar pro público. Claro. Olha aqui, olha aqui. E eu quero aproveitar também e pegar o seu gancho. Isso aqui é tudo o papel que eu pego das mesas, dos hotéis. Olha. Peço pro garçom. Eu quero pegar o seu gancho pra dizer que eu já voltei da porta de show os seus, porque eu não consegui entrar de tão cheio que tava. Então, olha aqui. Então, agora isso aqui. Se eu vou morar um mês nos Estados Unidos, eles saem lá da minha casa divulgando isso. Mas aí é que é o negócio. A minha consciência não deixa... Não quero ser medroso. Eu quero fazer o que eu sinto, o que eu gosto. O que eu gosto é isso. O que eu gosto... Eu me lembro de quando eu comecei, comecei na época muito difícil, na época da ditadura. Eu me lembro, uma vez eu ia com um instrumento na mão assim, com uma caçarola cheia de pedras, que era... A gente tem um tema que se chama as caçarolas. Uma peça linda, né? Aí, alguns que estavam assim na fila, eu ia tocar no teatro Tuque, São Paulo. Aí, eu ia protestando contra a comida, protestando contra a comida, e querendo jogar mais de vinte e tantas pessoas que tinham contra mim. Aí, eu que tenho meu pensamento positivo, sempre positivo, né? Fiquei na minha, que eu que gosto de mim. Se eu não gosto de mim, se eu não me amar, se eu não me considerar, não me considerar, não me considerar, eu vou considerar todo mundo inconscientemente. E não é nada disso. Eu já nasci assim. Aí, pronto. Tudo isso. Aí, o que é que eu dizia? Eu chegava assim e dizia, peraí. E os músicos da época, sem maldade, sem malícia nenhuma, tudo com medo, eu tinha medo de como eu tocava os instrumentos, que eu fazia essas coisas, como é que eu tocava um piano tão lindo daquele e pegava num objeto para tocar, num copo com água para uma coisa. E aí, eu digo, mas eu sou uma criança, eu sou uma criança que já nasci tocando. A minha mãe sorriu na hora que eu nasci, vendo, vendo, a minha mãe me chamava de vermelhinho, porque eu era assim, todo vermelhinho, sou ainda. Então, gente, o que eu quero dizer é que se você não se amar, porque se você se ama e você pode ser da cor que você quiser, se você se amar, você não vai se prejudicar com nenhuma confusão de chamar você isso ou aquilo. Porque se você ame-se, que você vence tudo isso aí. Ame-se de verdade. Ame-se de verdade que você passa por cima de tudo isso. E eu estou muito feliz. Não é brincadeira chegar agora a ser entrevistado, eu sei que eu não apanho mais, porque eu já tenho 85 anos, estar sendo entrevistado por uma moranda bonita dessa, nem a qualquer hora não, meu amigo, nem um presente não. É sim um presente maravilhoso. Parabéns, campeão. Você está perguntando coisas maravilhosas e muito intuitivas. Muito obrigado. Vamos continuar falando de premiação. Nos últimos dois anos, você ganhou o Grammy Latina em categorias diferentes. Exatamente. Que ainda assim é uma raridade. Exatamente. Você ainda se surpreende? Hein? Você ainda se surpreende quando você é premiado? Eu me surpreendo pela alegria, né? É mais o momento que eu tenho de alegria, porque, porque, não é, não é, se pensar bem, a divulgação não ajudou nada. É a música que ajudou. É o valor que eles dão. teve o português, o português que, nossa senhora, parecia que era meu pai, até, quando ele falou de mim na hora que ele olhou, que ele, que deu o voto pra mim, que ele falou quem eu era, que eu era um gênio, que eu era isso, 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 aquilo. O pai, uma das maiores surpresas que eu recebi foi uma coisa assim que eu, eu nem, eu não falei logo no começo, porque, é aquela história, eu deixo, eu saí primeiro pra, pra ninguém querer inventar que eu inventei nada. Quando, quando eu fui dar a entrevista na França, eu tô lá na, na Rádio França, dando a entrevista, tem muito fã lá na Rádio França, eu tô lá com o Juvino, meu pianista, na época, o Juvino traduzido, eu não falo nada de francês, e eu, e eu dei a entrevista quando foi na última, na última pergunta, e o cara falou, eu guardei essa última pergunta aqui pra você. Aí falou, eu entrevistei o Maris Davis, e eu, eu, eu perguntei pro Maris Davis, mas, onde Deus me levar, o que que você gostaria de, 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 de ser a música, de voltar? Aí, eu já, como ele já tinha uma intimidadezinha comigo, a gente, brincava, eu e o Maris, né, o Maris chegou, falou, que, falou assim mesmo, que gostaria de ser um músico, que nem aquele, Albino Louco, Hermeto, Albino Louco, Hermeto Pascoal. Agora, você vê uma coisa dessa, uma coisa dessas, eu vou nos Estados Unidos, os americanos, vem me entrevistar, e falar isso, todo mundo animado, e tudo, né, e eu com ele, tinha uma, uma, uma amizadezinha, a gente se via de vez em quando, quase não se via, porque ele, ele tinha um grupo, eu tinha também, e cada um viajava para um lado, viajava, mas, é o que eu te falo, a intuição, a espiritualidade, não tem quantidade, e sim, qualidade. Você acha que o Miles Davis falou, te chamou de Albino Louco, por conta do cruzado no rosto, que você deu nele? É por conta dos meus olhos, que não para, agora, olha, olha aqui, é chato, quando eu gosto, que aparece tanta namorada, cara, mesmo com 85 anos, quase. É porque é muito chavoso, seu amigo. Você viu aqui? Claro. Então, aí o que eu fazia na minha terra? Tinha uma brincadeira, que chamava-se, casamento oculto, oculto, aí, aí, se reunia, assim, dez meninos, aqui, dez meninos, lá, aí, tinha, tinha, cada um, e a menina, e, olha, era só para cada um que se patizasse com os outros, namorar, fosse namorada, a partir daquela hora, cada um saia com a sua namorada, e eu, eu sempre saia com a considerada mais bonita, porque quando eu fazia assim, as outras tentavam olhar para mim, mas acontece que eu estava olhando para o que eu queria, e eu estava assim, passando, ele lá, ele aqui, eu estou vendo todo mundo, enquanto os caras só estão vendo uma só, para ver tem que ver uma só, então, ao invés de ficar complexado com a minha visão, pelo contrário, eu usei, aquela, as coisas que tem na minha visão, até escrevendo música, às vezes eu escrevo, você pensa, eu estou conversando, e às vezes estou escrevendo, conversando, quem olha assim, pensa que eu não, que eu não, que eu não estou enxergando, e eu estou enxergando, então, tudo isso, eu arrumava mais bonito, e pronto, e você faz sempre, nunca sem orgulho, nada sem orgulho, de me achar bonito, porque eu, eu me acho bonito, primeiro, do que qualquer pessoa, eu me amo, primeiro, do que qualquer pessoa, não é que eu queira, é que eu sou assim, que bom, e você também, um grande contador de histórias, me conta uma história, a história que tem por trás, desse quadro, que fica pregado, na parede da sua casa, qual é? o quadro, que você está tocando, se eu não me engano, é uma flauta, pode ser? a história desse quadro, é o seguinte, eu fui na, na consultória, do meu dentista, doutor Heriberto, chama-se, doutor Heriberto, e, e nós somos amigos, desde, desde, de 15 anos, ele é, ele é de Gareunz, na época, ele morava, agora já mora aqui, no Rio há muitos anos, e somos amigos, quase como irmão, ou como irmão mesmo, e aí, ele, ele, mostrei, eu mostrei um quadro, quadro para ele, exatamente, ele, ele copiou isso aí, na mão, só, olha que maravilha, aí, o que aconteceu, o que aconteceu, foi que, essa história, o que partiu dessa história, foi que eu, aí fiz uma música, fiz, fiz música, fiz tudo, tem música, tudo, de detrás desse quadro, e esse quadro aí, foi aquele, um presente, que, que ele me deu, já, logo no começo, da, começo de eu estar aqui no Rio, que eu, quando cheguei do sul, do norte, eu vim pro Rio primeiro, fiquei, aí, depois fui embora pra São Paulo, fiquei mais tempo em São Paulo, depois vim pro Rio, aí, novamente, aí não saí mais daqui. Esse quadro também vai estar junto com todos os seus objetos, nesse grande, é, museu Hermeto Pascoal. É, eu, eles cuidam muito, aqui, eles, eles, tinha coisa que, que nem estava assim nos quadros, eles, já botaram, e, é um, é um cuidado muito grande. Ô, seu Hermeto, me conta uma coisa, tem uma foto emblemática do senhor, em 1979, que o senhor está tirando o som de uma bacia. Sim. Essa foto é bastante emblemática, né, talvez seja a primeira vez que você tenha tirado o som de uma bacia, ou não, em 1979 o senhor já tinha? eu já nasci tirando. Já nasceu, tirou hoje. Eu tirava, o meu avô, meu avô era ferreiro, e eu não saía de lá, porque ele, além disso, ele de ser ferreiro, de fazer, de construir as coisas, mas ele trabalhava muito mais, consertando as coisas para os agricultores. Sim. Então ele tinha tudo para consertar. E eu, como te falei, eu já nasci assim mesmo, curioso, o curioso naquele sentido de percepção, de percepção, para te falar bem, de percepcionista. E, e, e o meu avô ficava, toda vez que eu queria, que naquela tempo era para acender o fogo, era com fôlei, tinha um fôlei grande, que se fazia assim, o fôlei, enchendo de vento. E eu, menino pequeno, com meus, não tinha dez anos, tinha, tinha, estava aí entre os oito e os nove. Eu me lembro que eu ia, eu queria ajudar ele lá, como é que eu ia poder ajudar? Ele, só por causa do som, os sons que eu, que eu, que tirava, que saia no fôlei, naquele fôlei, ele abria. Aí o que aconteceu? Eu, ele começou, ele jogava todos os ferros, foi ótimo, porque ele, ele começou a me dar as coisas para jogar no lixo, no mato, pedaço de ferro, coisas assim, que para mim, nossa, isso foi uma das coisas que também me fez estar falando tudo isso aqui, com meus oito para nove anos. Aí o que eu fiz? Olha a intuição, repare bem, a minha, já sou um cara assim, já nasci assim, para eu ter essa intuição. Aí quando eu, eu pego aqueles ferros, aquele negócio todo, e era um perigo, eu já, peguei, já senti, de cara que, ele não ia gostar, que ele ia, eu dizia, não iam deixar eu guardar, coisa velha, no mato, vamos botar, guardar, me deu para botar no lixo. Eu fui, botei, fui correndo assim, no lugar que a minha mãe guardava as coisas, a gente chamava, dispensa, era lugar, aí eu fui na dispensa, peguei aquilo, no saquinho, escondi lá debaixo, da dispensa, que eu já, já sabia, não sabia o que ia fazer, eu ia bater, ia bater para coisar. Bom, para resumir, quando, quando eu tinha, já uma porção, de tanto trazer para ele, para ele, para ele, eu aí, fui formei, um tipo de, fosse uma coisa assim, emendei assim, dos ferros, e aproveitei uma vaga que tinha na coisa de estender roupa da mamãe, aí pendurei, aproveitei que eles não estavam em casa, aí aproveitei e pendurei aquilo ali, aí comecei a bater, a bater, mas eu não estava pensando antes, eu batia primeiro, quando eu bati, eu senti o que ia rolar, aí foi então, como é assim, começou assim, aí tocando, tocando, daqui a pouco, a minha mãe apareceu, a minha mãe apareceu, mas eu não sabia, que ela tinha visto, e tinha ido chorando, falar com o pai dela, o meu avô, que era o ferreiro, que eu estava ficando doido, que eu guardava o cerro velho, que eu tinha que jogar fora, para, 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 para tocar. Para fazer música. Campeã, campeã, aquilo tudo, aquilo tudo, aquilo tudo é uma coisa, tudo que eu fiz até hoje, eu não tirei, eu não tirei, não por não tirar, não por não querer, porque não precisar, é porque, natural, tudo, para mim, tudo natural, natural, para mim, não é só mato, natural, para mim, é uma coisa que você olha, e que você passa a energia para ela, você não tem que depender da energia, que vem para você, se ela vem, ótimo, e se é boa, ótimo, agora, você não precisa, eu tenho a minha energia para isso aí, para essas coisas, então pronto, aí foi fogo, o meu avô, a mamãe, pegou uma hora que, uma hora que eu estava tocando lá, escondido, chegou e chamou, foi chamar, foi chamar o meu avô, não tinha uma música nenhuma, não foi música nenhuma, conhecida, porque eu também, lá na minha terra, na época, não tinha luz, então eu escutava nada, foi muito bom, porque eu aprendi a criar as coisas, sem depender de escutar, nem nada, aí, campeão, quando ele viu, se ele tivesse problema de coração, ele já tinha morrido, aí falou para a minha, para a minha mãe, disse, divina, minha mãe tinha o apelido de divina, divina, louca é você, minha filha, isso é música, esse menino está fazendo música, não vamos deixar daqui para frente, ele pode pegar, qualquer coisa que ele pegar, não sendo fogo, deixa ele pegar, que é música, o meu avô já falou isso para mim, você imagina, falou para a minha mãe, minha mãe morreu de alegria, de chorar de alegria, chorava de emoção, de ver eu chegar assim, pegar o negócio assim, com um instrumento desse, chegar assim, e aprender tudo, sozinho, tocar com Deus, aprendi tudinho, sempre, nunca por querer estar sozinho, porque eu não me, nunca me senti sozinho, eu não quero, eu depois, ah, eu estava sozinho, não, não estou sozinho, nunca, eu não estou sozinho, porque, quer isso, não dá, parei a pergunta, senão, não é, pode conversar, a gente está aqui papiando, pegando esse gancho, que o senhor era, era muito criança ainda, com nove anos, quando a sua mãe achou, que você estava enlouquecendo, na verdade, você estava criando, fazendo música, vários jornalistas, do mundo inteiro, já tentaram definir, o que você faz, já tentaram encaixar, sua música, numa prateleira, e o senhor, cunhou um termo, chamado, músico universal, exatamente, e aí, eu queria que o senhor, me contasse, primeiro, de onde surgiu esse termo, porque que o senhor, considera música universal, e qual é a relação, desse termo, com o senhor, eu e todos nós, morarmos num país, tão colonizado, é justamente, por ser colonizado, pelo Brasil ser o país, porque eu sou um cara, que eu fiz só, até o terceiro ano primário, foi até bom, porque eu adiantei, eu fiz outras coisas, tudo bem, não aconselha ninguém, não pode fazer o que quiser, eu estou falando de mim, e eu digo, eu digo para você, que não, nós estamos nesse país, foi daí que eu te falei, que quando, logo no começo, eu te falei, que eu ia para o Japão, que eu ia para não sei para onde, e eu não sentia, não sentia a diferença, eu sentia, coisas daquilo, é isso, continua sendo isso, é e é isso, não é que continua aqui, é, quer dizer, então, o Brasil, uma coisa que, que eu cortei, logo, barato da imprensa, que a imprensa, a imprensa queria, queria rotular, de música brasileira, como se existisse música brasileira, existe música feita no Brasil, a música não dá tempo, a música é que nem o vento, se, se alguém conseguisse ter o vento, para dizer, vento do Brasil, vento do, do isso, vento daquilo, tudo bem, mas não é isso, não é isso, para ninguém ver para isso, a música, é universal, que eu desde, desde menino, desde que eu comecei a botar, já depois dos 20 anos, eu já comecei a pensar na música universal, o termo universal, eu nem sabia dizer, que eu, mas, já dizia assim, essa música é do mundo, olha, olha o que eu dizia, porque, eu já mente, quando eu chegava no lugar, que eu tocava, quando eu tocava, por exemplo, quando eu tocava, em qualquer lugar, e outra coisa, nunca sentia as coisas iguais, por exemplo, eu estou tocando no Japão, se eu não tiver, olha, eu sempre, quem está, os músicos que tocam comigo, sempre me lembram, quando eu chego nos lugares, para eu não me esquecer, e não falar em outro lugar, isso é por causa disso, por causa da música, que eu não noto, é uma diferença, é porque, porque é que você nota, você nota a diferença, quando você faz, a coisa padronizada, ah, espera aí, mas você, onde é que o público gosta mais, da sua música, onde é que o público gosta mais, da sua música, aí eu digo, olha, eu, eu tenho uma banca de frutas, e eu não vendo só banana, eu vendo de tudo, eu vendo, da marca cheira, ao pedaço de carne, e ninguém, não deu tempo, ninguém pensava, que gosta mais, porque, é tanta coisa, para eles verem boa, que eles vão acabar gostando de tudo, é como, na coisa que acontece, com essa, com a música, que eu chamo de música, universal, e a música universal, é justamente, a coisa de dizer assim, nada, nada, nada é igual, mas, também, ninguém foge da semelhança, porque, eu, eu mesmo, nunca, nunca, eu, 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 eu vou encolvidar, porque eu tenho que contar isso para você, pode contar, eu estava, repara só, eu, eu, eu peguei uma, uma viola caipira, e, e, peguei isso, isso é bom, porque, as escolas, os alunos vão ver isso aí, e, e, eu, 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 eu queria, peraí, eu, na minha cabeça, eu fazia, sempre, eu, eu não repetia os acordes, nada, não fazia, era sempre, mas, eu tinha isso na cabeça, eu evoluí, me ajudou, mas, até o ponto que eu cheguei, que, não tinha mais nada para fazer, se eu fosse pensar assim, eu parava, porque não tinha mais nada para fazer, campeão, ai, e não deu outro, eu peguei uma viola, tudo assim, tudo intuitivo, hein, peguei uma viola, não, não sabia para quê, eu não peguei para a viola, pensando em procurar, não, eu, eu, é a intuição para eu fazer isso, aí eu peguei a viola, peguei as seis, seis cordas duplas, a cada corda daquelas, eu, eu, eu botei uma nota perto dela, aí virou duas notas, e as duas, e as seis notas viraram doze, virou doze notas, aí eu digo, olha só que coisa louca, aí dei um acorde assim na viola, chega o braço tremeu, de tão bonito, e tão lindo que foi, aí eu disse, agora eu quero ver, eu quero ver, eu quero só ver agora, aí gravei, em casa mesmo, no gravador, aí peguei um instrumento meu, não sei se foi a flauta ou qual foi, e comecei a tocar com aquilo, com aquilo que eu tinha escrito, com a viola, só que eu, na minha cabeça veio, olha, de intuição, não vou repetir uma nota, vou dar as notas todas diferentes, algumas, tudo bem, aí comecei a tocar, aí procurei uma nota diferente, não achei, procurei outra diferente, não achei, e todas as notas que eu dei, todas, já tinham, estavam dentro daquelas 12 notas, repare bem, sim, estou acompanhando, não, aí o que aconteceu, depois, aquilo, fiquei, eu fiquei impressionado, fiquei impressionado, achando que, puxa vida, como é que pode, não tem mais, eu faço tanta coisa, e puxa, só tem essas notas, não sei o que, aí, eu fiquei, peguei, cheguei para a patroa, a patroa estava até fazendo, fazendo coisa na cozinha, a patroa que Deus tenha lá, aí a patroa, a Ilza, aí eu cheguei para, ela já conhecia quando eu estava assim, meio assim, meu filho, o que foi? o que foi? ela me chamava de louro, o que foi? eu digo, aí eu contei essa história para ela, de uma maneira que ela podia entender, porque, uma maneira que eu sabia, que eu sabia que ela, que ela ia entender aquilo, sentir aquilo, aí quando eu falei, ela disse, meu louro, eu vou te contar, eu vou te falar o que é, o que é que você deve fazer, pense no seu dom, pense no seu dom, seu dom, dom que Deus te deu, olha, ela disse tudo que eu, que eu, que eu achava, que eu achava, mas na hora eu não pensei, na hora eu não pensei, pensei só na teoria, sim, pensei só na teoria, aí o que é que eu fiz, fui contar, fui fazer o negócio todo, onze notas, só tem onze, só tem aquelas onze notas, para você tocar, aqueles onze, os hitões, então ali, não tem mais nada, nada, aí lá vai, deu na minha cabeça, de novo, não sei, eu não fiz, vocês têm que trabalhar, como é que eu vou dar todas as notas, para vocês, e eu fico sem nada, Deus me falando assim, comigo, Deus tem uma, Deus não é aquele, aquele formal, que todo mundo criou, não, Deus é assim, como a gente, aí deu, quando ele disse assim, pronto, não deu outra, comecei a dizer, para algumas coisas, com a lei, dei algumas entrevistas, em algumas escolas, para avisar, para eles não ficarem dando aula, aula teórica, teórica para os músicos, sem dizer, sem preparar, tem coisa que tem o músico sabendo, é melhor, porque eu, 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 eu era intuitivo e tudo, e sofri, imagina o cara que é teórico, que só faz aquilo contadinho, como não sofre, quando, quando ele sabe disso, disso, então daí que vem, só para resumir, o que vem, o que vem é a história, o lance não é saber, primeiro, sempre sentir primeiro, sempre, o seu Hermeto, falando sobre sentir primeiro, me conta um pouquinho, sobre essa concepção, de som da aura, quais foram as experiências sonoras, que o senhor teve, que o senhor criou isso, essa da viola, por exemplo? Não, o som da aura, o som da aura, é outra, é outra, é outra coisa não, é uma coisa dentro dessa, que é a voz, a voz, ela vem justamente disso, por exemplo, quando a gente chama, a percepção, da teoria, da coisa que eu, quando eu falo da teoria, não sou contra a teoria, não, só que a teoria, ela é aquela coisa, né, é aquela, é o padrão, é igual a política, engessa, né, é todo mundo igual, fica tudo engessado, e então o que acontece, quando eu falo, e quando eu falo nisso, falo na criatividade, porque a criatividade, ela não, não escolhe a hora, ela escolhe a hora, para fazer, começar a fazer alguma coisa, e você não sabe, você vai criar, então o saber, o saber, todo mundo olha um livro, olha um livro, logo, olha, já olha o livro, vai, já, ela está querendo saber o livro todo, logo, você entende? Então uma coisa que eu tinha muito cuidado com os meus filhos, eles ficavam na mesa, botavam em volta assim, na mesa, todos estudando, e, e lá, lá, e eu olhava um livro, algum livro, outro livro, aí eu dizia, olha, olhe em tudo, mas não se esqueça de você, nenhum livro pode ser, mais importante do que você, se, primeiro assim, e você dá assim, dá mais valor ao próprio livro, a consciência é muito maior, então o que eu quero dizer, que, não adianta, você querer, fazer as coisas igual aos outros, que não consegue, consegue ser um imitadorzinho barato, e, mas se você, se deixar fazer o que você quiser, sentir, fazer o que você gosta, não adianta não, você mudar de fazer, mudar por causa do dinheiro, para ganhar mais, para fazer o que você não gosta, que você não gosta, vai perder tempo no futuro, não digo logo, financeiramente o dinheirinho você tem mais, mas no futuro você, e se você ficar fazendo o que você gosta, agora, mais duro, você vai somando aos pouquinhos, o seu dinheirinho, pronto, e vai acabar tendo dinheiro, tendo o seu novo dinheiro, de dar, mais do que aquela pessoa, que começou com essa, com isso na cabeça, e acabou não tendo, aquele dinheiro todo, não deu mais também, porque o que ela fazia, ela não sabia fazer direito, porque se você não gosta, você nunca vai fazer direito, uma coisa, é verdade, é verdade, então é isso aí, pronto, para não, com cuidado, com cuidado, não, 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 olha, eu, 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 é o que eu estou te falando, se a pessoa perguntar para mim, como é a minha música, eu não sei dizer, porque é o que eu te falei, eu sou totalmente intuitivo, porque eu sou, eu sou super intuitivo, eu sou, eu sou, como é que chama o, eu não estudei teoria, como é que eu chamo, eu sou, eu sou, bom, sou, sou aquele cara que, um gênio, não, bem, mas o que eu quero dizer, que eu sou aquele cara, da, que cria, que não gosta de, eu não gosto de premeditar, não gosto de nada de premeditar, que é uma forçação de barra, porque tudo que a gente pensa, o bom ou ruim, a gente não estava pensando antes não, chega, chega sempre sem a gente querer, ou a gente aceita ou não aceita, então, eu estou, a mente, eu tenho, tomo cuidado, a minha mente está sempre aberta, está sempre com lugar para, para as coisas, para receber as coisas dele, então, a minha informação sobre a música, é justamente isso, por exemplo, a voz, a voz, a voz, ela inspirou, tudo, 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 tudo que foi fabricado, os pássaros, também, através disso, porque os caras fizeram uma frota, fizeram o saxofone, então, por quê? Aí, como é que a gente vai pegar um instrumento desse, e vai deixar ele preso, assim, fazendo só aquilo, sem criar nele, com ele, entende? porque, porque, por exemplo, uma coisa que eu fazia, quando eu saía para, com os amigos, para, eles iam, eles iam, catar, caçar passarinho, eu saía com eles, quando eu enxergava, para matar os passarinhos, para comer, assado, rolinho assado, e eu saía com eles, mas acontece que aí, eu observava outras coisas, por exemplo, o pássaro, quando ele vem cantando, para você, se você começar, se você começar a imitar, porque eu, eu era um dos que imitava muito bem, o som dos pássaros, e, e aí, se você imita, o passarinho vem, ele vem de um jeito, se você não imita, ele vem de outro, aí, eu, quando eu observava isso, não era através da minha visão, era através do meu sentir, aí, eu perguntava para o cara que estava no meu junto, dizia para ele, ele vem cá, tudo menininho, ele vem cá, mas o passarinho não está, ele não está gostando da gente não, dizia da gente, o passarinho está com raiva, porque eu sentia que, o jeito, da intuição, quando o passarinho entoava, da segunda vez, entendeu, e vinha de novo, como quem diz, sai, aí, eu dizia, olha, eu já sei o que é, chegava em casa, dizia para o papai, para a mamãe, para o papai, dizia, eu nunca prestei atenção nisso, meu filho, você sabe que o seu pai só vive na roça, está ao lado, mas nunca prestei atenção, eu vou prestar atenção, para dizer, aí o papai chegou para mim, já, num dia, chegou para mim, um dia, outro, já chegou para mim, e disse, meu filho, sabe por que é? Eles não gostam que arremédia eles, eles não gostam que arremédia, então, se alguém me chamar de Pascoal, eu disser Pascoal também, eu não gosto, então, o passarinho também não gosta, quer dizer, eu descobri, descobri, e o meu pai esclareceu, aquilo que eu descobri, com meus nove, era tudo, menos dos dez anos, o passarinho não gosta de ser imitado, de ser imitado, ninguém gosta, é verdade, aí que é a história, e daí, uma coisa para mim, que, inconscientemente, que eu digo, sem bolar, sem nada, eu sou um cara assim, que não gosta de imitar, e também não gosta de ser imitado, porque quem me imita, eu fico com mais pena, até com pena, porque a pessoa podia, o cara que conseguiu tentar me imitar, se ele alcançar, um certo ponto, ele está provando para ele, que ele podia criar as suas próprias coisas, então, para que criar? Eu já aconselhei a muitos, a muitos meninos, na fase dos 14, 15 anos, que dizia para mim assim, olha, eu estou furando disso, de tanto escutar, para fazer aquelas, aquelas frases que você fez igual, e aí ele dizia, e você, não existe? Você não existe? O cara não entendia, espera, o que, como? Você não existe, você, para que copiar a minha frase? Crie, crie mais, crie mais, crie mais, e aí ele dizia, não, mas eu, porque as escolas ensinam uma coisa, as escolas não ensinam a criar, as escolas ensinam você, você imitar, por exemplo, ensinar a compor, ensinar a composição, você imagina você dizer que você vai para a escola, estudar a composição, que falsidade, que mentira é essa? Como se você nem sabe se você é compositor, se você tem um jeito, e também se não for, não é, o mundo não se acaba, porque a música tem, várias, tem a tendência do músico ler, que a gente chama lá, no Nordeste chama leitor, é aquele músico que lê muito, tem um músico maravilhoso que lê, você bota a partitura e sai tocando também, e é bom, o cara que não é, que não improvisa, que não sai tocando assim, sem a partitura, mas ele lendo bem a parte dele, ele tem lugar numa orquestra, para tocar numa big band, numa sinfônica e outras coisas. Ô, seu Hermê, eu estou ouvindo o senhor falar, eu lembrei que há um tempo atrás, talvez 2008, mais ou menos, o senhor liberou toda a sua obra, ela ficou, ela ficou, ela chegou a mais pessoas, porque o senhor liberou os direitos autorais, não foi isso, mais ou menos? Liberei tudo, justamente porque eu não estava recebendo, das próprias, das próprias editoras, associações e editoras. Aí eu digo, não, Antônio é melhor espalhar por meus irmãos, meus irmãos de som, que eu amo. Como é que o senhor acha que essa decisão do senhor ajudou a divulgar, a propagar a sua obra? O que ela fez justamente é só saber quem quer, por exemplo, o cara que, você já pensou, você queria gravar uma música minha, e aí você liga para a editora, ela cobra mil reais, só para você ter o direito de gravar aquela música minha? Entende como é? Então, além de eles não me pagarem, eles já roubavam dos outros também. Então, isso acabou, porque acabou o negócio, recidir contrato com eles, foi tudo recidido e tal, não tem nada de briga com eles, nem com ninguém, a realidade é essa, às vezes é um cara ou dois que trabalham num lugar, safado, que atrapalha os outros, não são, tem outro, pode ter outras pessoas agora, com outras cabeças, com outra maneira de ser, eu não crie, eu não critiquei isso definitivamente não, porque os caras vão envelhecendo também, então é tudo isso, mas, é o que eu falo, as coisas que eu, a música, aquilo, tudo que eu tenho, o destino deles é isso aí, eu vou liberar para o mundo todo, para o mundo todo vai ficar liberado, agora, não quero que apareça atravessador na frente, para ganhar dinheiro com isso, e aí não é negócio, aí eu vou atrapalhar, então eu tenho que organizar tudo aqui, com o meu filhão Fábio, ele também está me ajudando muito, com o meu produtor, para organizar isso direitinho, porque o que eu quero justamente, eu quero espalhar essas músicas, até eu brincando, já disse que eu ia entrar num, num aviãozinho, desse pequenininho, com as partituras para despejar para o povo, olha, ninguém imagina não, a cabeça rola, tomara que eu esteja no mesmo voo, para o senhor espalhar, e eu sou uma das primeiras a pegar, legal, o senhor ouve música de outros músicos? Então, nossa, eu quando comecei, toquei, no meu disco, no meu primeiro, no meu LP, tem música do Pichiguinha, do Gonzaga, do Carioca, Mas aí a gente está falando lá atrás, e hoje em dia, o senhor ouve muito música de outros músicos? Não, eu não ouço, porque eu não ouço nem as minhas, porque eu não quero, eu não quero me acostumar com aquilo que eu já fiz, e como tem os outros para escutar no mundo inteiro, todos, como eu chamo de música universal, então, eu não, primeiro é que eu não tenho tempo, enquanto eu estou escutando uma música, eu estou fazendo outra, sem correria, é tudo, é tudo assim, tudo, tudo sorrindo, criando, nossa senhora, e amando, nossa, meu pai do céu. O senhor Hermeto, eu queria falar de uma música do senhor, muito especial, que chama, na verdade, ela é do disco de 2017, é um disco recente, no mundo dos sons, e a música se chama Rafael, o Amor Eterno. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história dessa música. É, agora que eu não estou lembrando não, peraí. Essa música foi dedicada para o seu bisneto. Ah, essa música é o seguinte, está lá, está no, até essa semana eu entreguei para o Fábio, as partituras que estavam guardadas comigo, eu encontrei a música lá. Essa música é justamente isso, de ver o Rafael, ele me inspira, ele inspira como se ele estivesse aí, porque eu via tanto ele, assim, andando, assim, que quando foi embora, olha como Deus é maravilhoso, como Deus fez. Nós fomos para um lugar, para a casa, para a casa do, da família do, do, do esposo, da, da, da mãe do esposo, da, da minha neta, que é a filha do Fábio, fomos lá para a casa dele, passar um, continuar almoçar e tudo, e aí, de repente, estava lá o menino correndo, não sei o que, e eu conversando com o meu filho, assim, numa sala, assim, daqui a pouco chegou, ele, ele saiu, foi tomar um banho na piscina, tinha piscina para criança também, quando ele, quando ele começou a tomar banho na piscina, tudo certo, daqui a pouco chega ele, pede licença para mim, assim, faz assim com o joelhinho, aí passou para, para subir no colo dele, e disse assim, que ele estava cansado, só disse isso, pronto, foi embora, daí o levou. Agora, como é natural uma morte dessa, não é morte, a gente chama morte, que a gente não sabe dizer outra coisa, mas é, é bonito, é uma coisa, sente, sente, saudade, sente tudo, mas é alegre até, é tão bonito, que é, como é que pode, uma natureza dessa, uma coisa, uma coisa tão, tão, sabe, contanto que, porque, Nossa Senhora, é um, ele é uma figura, forte, o Rafael, até eu estou fazendo um livro agora, eu já estou com um livro aí, grande, que é dos, que eu, das pessoas que eu, estou homenageando, está escrito no livro lá e tudo, eu estou homenageando, ele é uma delas, o avô, tudo, mas ele é, o avô, ele é um, um, um cara daqueles lá, que ele, Nossa Senhora, além de ser assim, ele passou para a mãe dele, coisas maravilhosas, na hora que a mãe dele, a mãe dele ficou, com um zero, né, já o avô, que é o, ele, ele ficou, sentiu, chorou muito, mas, ele, foi chegando, a espiritualidade, do filho, como foi, então, na hora que você pensar, você vê, que Deus mostra muita coisa, Deus mostra, foi assim, aí foi no médico, levou no médico, eu já sabia, já vi que estava, que ele já tinha ido, o espiritinho dele já tinha, mas, daqui a pouco chega, aí pronto, daqui a pouco ficou, ficou poucos dias, um instinto tinha mais, outro menos, e chegou uma, chegaram, todo mundo chegou a conclusão, que foi uma passagem muito, não é qualquer um, que tem uma passagem linda daquela, sem sentir doce, sem sentir nada, só dizer que estava cansado, e ir embora, não demorou não, quando ele falou, não demorou não, aí levou no médico, para ver, o médico olhou, não, não viu nada, que o médico disse, assim, não, eu acho que ele morreu, foi, o negócio de fé, como é, de fé, sei lá o que se chama, quando o cara se afoga, nada, nada, não foi nada, que ele saiu sozinho, da piscina, e tudo, não teve nada, o médico disse, morte súbita, só isso, morte súbita. O senhor, o senhor fala muito, em várias entrevistas, que eu já assisti do senhor, e aqui, conversando com o senhor, o senhor fala muito sobre espiritualidade, sobre Deus, como é que o senhor definiria Deus, e essa intuição tão latente, que o senhor tem? Ah, Deus, eu defino Deus, é por isso que eu falo, quando, quando cada um fica querendo ter, se juntar, para formar um Deus, sabe, é daí que começa tudo errado, porque Deus deu para nós, cada um uma cabeça, uma mente, tudo para a gente, e um espírito, para a gente chegar, as conclusões da gente, e sem querer também, ser isolado dos outros, porque, não pode ser nem querendo, porque nós, nós somos semelhantes, ninguém foge disso, então, o que, o que, o que eu acho, o que eu acho, quando, quando você pensa, você está pensando, você pensa em uma coisa, pensa em outra, né, Deus está, Deus está sempre, com você, mas, Deus não fica, tomando conta de você, como se você, fosse um, uma criancinha, correndo ali, para não cair, ou isso, ou aquilo, nem, ele nem fica, e nem deixa você à toa, não, você é lançado, para o planeta, para vir para o planeta, para ficar aqui, ficar no planeta, agora, você traz, um espírito, maravilhoso, recebe o seu corpo, na terra, mas já, pré-meditado por Deus, aquele corpo, ele, 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 com aquela força, energética de Deus, a energia de Deus, toda a gente recebe, agora, não, todos, os direitos são iguais, todos são iguais, Deus falou que todos são iguais, perante, na mentira, isso é gafe, Deus não é, não fez nada igual, nada, quanto mais a gente, Deus quer, que você lute, você lute, para você fazer, o que Deus te deu, que é, a intuição, as coisas que você, você lute, lute para isso, que você está certo, não você querer, se juntar com os outros, para formar, Deus, um Deus, que se você, mesmo quisesse conhecer, não ia poder, não é isso, e também não é para se separar, é para formar, Deus quer que se forme, o mundo se, você forma uma coisa sua, uma coisa que você tem, com outra coisa que eu tenho, que é que Deus deu, para aquilo se juntar, uma coisa se junta com a outra legal, quando ela é semelhante a outra, nem diferente, e nem imitada com a outra, então, então, o que eu quero dizer, Deus é alegre, Deus é, Deus não, eu falei antes, Deus não é formal, Deus não ama, Deus não gosta da formalidade, né, então, eu mesmo, quando eu estava na igreja, eu já sentia, quando o padre chegava, o povo ficava, parecia que vinha, e vinha até, Deus me perdoe dizer, mas parecia que vinha até o diabo, porque era um silêncio, então, todo mundo ficava, assustado com Deus, com aquele padre, o representante de Deus, na terra, ele é o representante de Deus, ele representa Deus, por Deus, ele não estava assim, não tinha isso aqui não, por Deus, ninguém, Deus não quer, ninguém representa, ele não precisa, e outra coisa, Deus não precisa que eu reze para ele, não, se quem precisa de reza sou eu, não Deus, então, nós, se a gente se juntasse, para rezar para nós mesmo, mas, sem pensar que está rezando para Deus, porque Deus não precisa da reza, de reza, Deus não, não, aí é o que eu digo para vocês, acabar com essa formalidade, com tudo, mas eu, quando eu digo, não estou criticando, a religião não estou criticando nada, estou dizendo o que eu sou, o que eu gosto, do jeito que eu gosto, do jeito que eu não gosto, então, o que eu não gosto é justamente isso, é ser aquele, durão, durão, aquele cara, que impõe as coisas, sabe, então, na música, eu passo tudo para a música, na música é assim também, sim, então, na música tem, tem aquelas, aquelas coisas de, aqueles momentos de fazer uma coisa, uma melodia lenta, assim, tem outro, e, como é o mundo, por que é que o mundo é esse, é isso que é, você não, ninguém consegue definir o mundo, por quê? O mundo é um mundo, ele é definido para cada um, não definir o mundo, dizendo, o mundo é assim, como eles dizem, o mundo é assim, é assim, é isso, o mundo é o mundo, para cada um viver do jeito que Deus, botou para viver, nesse mundo, em qualquer país. Seu Hermeto, infelizmente o nosso papo está acabando, eu ficaria aqui por mais algumas horas, mas a gente precisa encerrar, e eu queria perguntar, para finalizar essa nossa conversa, como é que o senhor gostaria, que o futuro da sua música, chegasse até as pessoas? É, eu nunca olho, o meu futuro é hoje, hoje é, hoje é esse dia aqui, amanhã é o dia da manhã, então, o meu futuro é todo dia, então, eu gosto que continue como está, sempre desta parte, evoluindo, sempre evoluindo, amando, e vivendo, e eu quero que continue, eu como estou, estou muito bem, estou cada vez melhor, estou evoluindo cada vez mais, então, eu quero que seja assim, então, para mim, eu não vivo o amanhã, eu vivo o presente, o hoje, o presente, eu vivo o amanhã, porque quando chegar, ele, porque é que eu digo que vivo o hoje, porque amanhã, para mim, é o hoje, e o hoje, o amanhã é sempre hoje, para mim, então, eu vivo sempre o presente. Nesse momento tão difícil de pandemia, mudou um pouquinho o seu processo de criação, ou o seu processo de criação, mesmo durante esse período, continuou bem parecido com o seu processo ao longo da sua vida? Não, acho que, eu acho que muda muito as coisas, independentemente disso aí, por quê? Por causa da criatividade, a gente cria, a gente não se repete, né, então, então, é o que eu te falo, porque justamente, você vai para o longo, você vê tanta coisa assim, por exemplo, diferente, mas semelhante, bom, você vai subindo, vamos imaginar nós dois agora subindo uma montanha, sim, vamos andando, você está falando comigo, e eu estou respondendo a tua pergunta, você olhando para a montanha, mas se você pensar bem, você olha, olha um passo, dois, vê um pedaço de, de terra diferente do outro, vê, vê a montanha aqui, aqui desce, aqui sobra, aqui desce, sem tamanhos medido, sem sob medida, sem nada, já está caindo, porque estão medindo tudo aí, então, o que acontece aí, o que acontece aí, é justamente, aquela coisa da criatividade, aquela coisa da naturalidade, de Deus, não tem nada, eu, eu, eu não nasci tanto para isso, que eu olhava, sempre olhei para o céu, eu criancinha, todo criancinha assim, deitado, eu gostava de olhar, uma coisa que me, me, me ajeitava na vida, era olhar para o céu, e, e, e eu achar, eu formar, formar figuras com as nuvens, sim, eu adorava também, eu conseguia formar figuras com as nuvens, entende, que não era, que não era para meditar, era na hora, era criando como se eu estivesse tocando, então, quando o céu não tinha nada, não tinha nem uma nuvem, nem nada, nem nada, aí, que me vinha, as estrelas, aí, conversar, para isso eu tenho música, aí que eu tenho, eu tenho a minha comadre, estrela da água, eu homenageei no meu livro, o céu todo, então, então, eu quero, o que eu digo, criar, é você não premeditar, não querer o pensamento na frente, né, ter fé, é, não botar a fé na frente da esperança, nunca, nunca, porque quando você, na hora que a fé chega, a esperança naturalmente se afasta, não precisa mais dela, a esperança é tão maravilhosa, que ela fica enquanto a fé não chega, enquanto você não consegue, e muita gente perde a esperança, e não tem nenhuma coisa nem outra, porque não tem paciência de, de deixar esperança, ficar com esperança, viver com esperança, alegre, sorrindo, não pelo perjudicado, porque não tem isso, porque não tem aquilo, então, eu digo, que este canto vem de longe, a distância, não sei dizer, salve, salve a toda gente, que vive e deixa viver, aqui vai o meu abraço, com o som e o saber, tirando da minha mente, as palavras, para dizer, a música segura o mundo, enquanto a gente viver, é a maior fonte sem fim, de alegria e prazer, toque, cante, ame, tudo de bom, até o dia amanhecer, então, esse poema eu repito muito, principalmente nessas entrevistas maravilhosas, que eu dou, muito obrigado, parabéns a você pela entrevista, por você perguntar coisas, coisas que já existiam, mas, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de criar, porque é que eu digo que não tem nada igual, para quem cria, não tem nada igual, você pode fazer a mesma entrevista, com o mesmo papel, com tudo aí, mas com a sua maneira de criar, você não fica igual, nem as respostas, e nem as perguntas, por causa da maneira, de sentir que cada um de nós tem, eu tenho na minha cabeça, e você na dele, e você na sua, então, muito obrigado. Eu que agradeço, não tenho palavras para agradecer, muito obrigada, seu Hermeto, muita saúde para o senhor, e que muito em breve, eu esteja no gargarejo, de um show seu, lotado de gente, muito obrigada, Deus quiser, quero agradecer muito, a oportunidade da MX Brasil, pela honra, de entrevistar a Hermeto Pascoal, muito obrigada, obrigada a você, espero também, agradecer a sua equipe, também, maravilhosa, que estão ali, que estão aí também, viu, para vocês, tudo, para a família de vocês, um beijo em cada um, e que a gente se encontre, mais vezes, e mais vezes, eu digo assim, porque realmente eu gosto, quando o negócio é assim, é bom, é bom mesmo, ninguém segura, né? É verdade, e eu só queria também fazer uma ressalva, que todos que estamos aqui na equipe, fazendo essa gravação, estamos todos testados, estamos todos equipados, com a distância segura, para que a gente possa evitar, que o número de contágio, né, pelo coronavírus, aumente, e que logo, logo, nós estejamos livres, desse brilho. Sim, está certo, vamos ficar mesmo, porque, porque, se aconteceu, é porque tinha que acontecer, e se vai fugir, é porque vai fugir, e vai embora. Agora, uma coisa assim, é o que eu falei, esse negócio de ficar esperando, o povo, a maioria, não, mas eu digo, se for brincar muito, é quase a maioria, não está brincando com, fisicamente, está todo mundo brincando, você vê aqui no rio, como subiu, subiu, explodiu, agora, vai ver se não está liberado, as coisas, aí, não, também não é assim, uns não podem pagar, por causa dos outros, então, mas, mas, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, em breve, estaremos todos vacinados. Está certo, muito obrigada, mais uma vez, seu Hermeto, muito obrigada, DMX Brasil, até a próxima.